Música A todos, a todos vocês da imprensa estão caminhando junto com a gente Segundo a própria Polícia Militar, a gente teve contato com eles, né? Assim, a estimativa nosou umas 8 mil pessoas aqui na presidência, né? Participando desse movimento, né? Como vocês poderam ver, a Margosa se uniu A Margosa fechou o comércio A Margosa, a população saiu pra rua realmente Pra questionar a situação da segurança pública aqui na nossa cidade Porque isso é uma forma de mostrar ao governo do estado Que estamos unidos, né? Comércio, população geral Os bancos fecharam, entendeu? Os sindicatos bancários estavam aqui presentes também no manifesto Uma forma de mostrar que estamos precisando Precisamos de ajuda E que queremos esse apoio do governo do estado A imprensa veio pra isso, pra nos ajudar a cobrir Dar esse apoio, porque Com certeza vai repercutir, né? A nível Bahia, até quem sabe nível Brasil Que o comércio fechou 100% hoje Os bancos pra mostrar a indignação Pela questão da segurança pública Então isso é uma forma, né? De mostrar a nossa indignação E com certeza isso vai chegar ao governador sim E ele vai ter melhores olhos pra Margosa agora Assim, nós fizemos a implantação das câmaras O projeto inicial seriam seis câmaras Expandimos pra dez as câmaras Colocamos também, reformamos o batalhão da Polícia Militar Porque estava uma situação precária A situação do batalhão Investimos também na ajuda da Polícia Militar Em relação à busca dos meliantes Que fugiram aqui dos bancos, né? Investimos também, demos a contribuição Então tudo isso aí é uma forma de mostrar ao governo do estado Que o comércio está unido E está dando a sua parte Mas queremos também a contrapartida A parte do governo, né? Pra ajudar esse... Assim, o povo está carente, né? O povo está carente de segurança A gente está vendo as questões aí Depois do assalto aos bancos aqui em Margosa Foram mais dez assaltos a comércio E aqueles assaltos na rua estão voltando Então assim, infelizmente a Margosa A polícia está fazendo o trabalho dela Mas ainda é pouco A população hoje em Margosa é grande A Margosa hoje tem uma zona rural Que também é muito grande Então a população... Isso aí, o policiamento que tem aqui em Margosa Ainda é pouco pra fazer esse trabalho Esse trabalho aqui em Margosa Então essa contribuição do povo aqui na rua É pra isso, pra mostrar ao governo Que precisamos mais de segurança Então todo mundo está unido pra isso Os conselhos estão sendo formados Aqui em Margosa mesmo Está à tona, a SEAPA também está encabeçando Essa lista, né? Esse processo também de formação Do Conselho de Segurança Pública Já temos membros já indicados pro conselho E cada vez mais Isso também é uma forma de mostrar Trazer a sociedade junto pras polícias, né? Trazer, formalizar a segurança Junto com a cidade Junto com o comércio em geral Pra estar dando apoio maior também Na formação dos conselhos Como é que foi a receptividade junto ao governador do estado Lá de São Miguel das Matas? Com certeza foi bom, né? Ele nos recebeu abertamente Tivemos uma reunião aqui Antes de ir pra lá de São Miguel Tivemos uma reunião Fizemos uma ata, né? Uma ata relatando os acontecimentos aqui em Margosa E também reivindicando as melhorias Como vocês viram aqui na manifestação Como melhoria da polícia militar A vinda de uma base pra Margosa De uma polícia aqui em Margosa Especializada A Caio tá vindo pra Margosa Isso já é um ponto inicial, né? Que ele já nos passou também pra gente Que tá vindo, né? E também nos sinalizou lá o GACIF, né? Que é o grupo de repressão A roubos aos bancos, no caso, né? Também nos sinalizou que vem pra Margosa também Então isso é uma forma Já são dois atos, né? Que ele tá querendo melhorar a situação aqui em Margosa Mas, infelizmente, a Margosa precisa de mais Precisa de mais porque o comércio cresce A Margosa é um polo pra essas cidades, cinco vizinhas E precisamos mais de ajuda do governo Pra dar um melhor pra nossa comunidade Bom, a gente agradece então as suas palavras Se tem um agradecimento especial Claro que a gente sempre agradece a Deus Inclusive a gente fez uma oração aqui Em frente à igreja Que é um dos símbolos de a Margosa Mas um agradecimento especial a alguém, Vinícius? Assim, Údice, a todos amigos da Criativa Online também É assim, eu agradeço a toda a diretoria da Ciapa, né? Porque se não fosse eles também Pra estar junto comigo Porque é um trabalho, um manifesto desse É cansativo pra gente, né? A gente faz o que gosta A gente tá presente, quer a melhoria da cidade Então, a toda a diretoria O pessoal que saiu de porta em porta Dividimos em... Dividimos aqui o comércio Alguns comerciantes dividimos em turmas E fomos em porta em porta dos comerciantes Pedindo pra aderir ao manifesto Pra fechar, pra estar junto e vir pra rua Então, todo esse pessoal fez a contribuição Fez parte também Nos ajudou pra estar junto nesse manifesto Então, essa toda a diretoria da Ciapa Que sem eles não aconteceria esse evento Queria agradecer a todos os comércios Que fecharam, né? Você viu, foi 100% do comércio Que a Marbola aderiu ao nosso manifesto Aos bancos Aos bancos estavam aqui Acompanhando com a gente Sindicato dos bancários Sindicato dos vigilantes bancários Também vindo de Salvador Pra esse manifesto Sindicato dos comerciários Também estão aqui presentes, entendeu? Então, são muitas instituições Que estão aqui dando esse apoio pra gente É enorme, inúmero número de sites Inúmero, inúmero grande de blogs Estão aí dando apoio A toda esse manifesto Inúmero, inúmero grande de blogs